Cola aqui, porque aqui é o sucesso, Príncipe Negro Retro. Solta a voz, vai! Tá faltando sentimento, e a gente já não rola há muito tempo, 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 não rola há muito tempo. Volta pra cima, Edilson, Edilson! Edilson e Edilson! Príncipe Negro. Estou dividido, entre o meu amor e uma antiga paixão, desde que ela voltou. Um abraço, William Duke Golds com a gente, tá na área! Vocês aí! Difícil é decidir, qual das duas é certo pra mim. Aqui, meu irmão. Difícil é decidir, qual das duas é certo pra mim. Olha o beijinho! São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que doem, amores que doem. Bora, sai, dói e via, garoto! O nosso amarelo e o Lulu com a gente, vem aqui no Traficária também! Assim! Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos, meu amor será que foi em vão? Os sonhos e planos, vamos nós dois. Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em vão? O meu amor será que foi em vão? O meu amor será que foi em vão? O meu amor será que foi em vão? Chama na volta, papai! Isso é baró da pisadinha! Banda, pisadinha e bora! E ela? Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu estou desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porra ao beijão. E de eu só? Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu estou desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porra ao beijando. Hoje mato o meu desejo e também mato o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim, porra pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra ao beijando. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim, porra pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra ao beijando. Isso é baró e papai! Repertando! Chama seu menino! Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu estou desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu. E o nosso amigo Sally Marques com a gente, vamos lá! Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu estou desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porra ao beijando. E agora? Hoje mato o meu desejo e também mato o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim, porra pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra ao beijando. Hoje a noite toda assim, ela grudada em mim, porra pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra ao beijando. A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar porra ao beijando. Bora! Bora! Oi! Se você não me disser a verdade, não tem como me ajudar a minha verdade. Bora, Edson! Se tem outro é meu lugar, se você quer colocar, me deixe um link pra mim ver. Não tô medo de esperar, o coração vai se cabeçar. Aí uma hora sei que vou te esquecer. Boica, Betão! Saudades da sua galera, não bora! E quem sabe canta, quem sabe canta! Solta a voz aí! Oh, sem mim, quando dessa tarde for dormir Oh, sem mim, quando perceber que eu não tô E não abraçar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim Oh, sem mim Se tem outro é meu lugar, se você quer colocar, me deixe um link pra mim ver. E assim vai! Não tô medo de esperar, o coração vai se cabeçar. Meu parceiro de Júnior Lima! Olha o considerado de Cametá! Bora, garoto! Já tenho meu perdão, tá esperando o quê? Bora, Cametá! Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim Quando dessa tarde for dormir Oh, oh, sem mim Quando perceber que eu não tô E não abraçar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, oh, sem mim Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Príncipe negro É perto de... Segura no forró! Bora, Cametá! Entra! Príncipe negro Príncipe negro Príncipe negro Vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Eita garoto! Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Você é o dobro Isso é o dobro É o dobro Falou que tô com o dobro da tua cara E não quero te delinear Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu brigar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo Eu só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Só basta vocês me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Pra cantar comigo Um abraço carinho Nosso amigo Rodrigo com a gente A da boca JB Que paga na hora Também está aqui Alô Rodrigo! Falou que tô com o dobro da tua cara Que não quero te ver nem ligar Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu brigar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo Liga, vai! Só me ligar Que a perna fica bamba E o baracá metal Só basta você me ligar Um abraço carinho Nosso amigo Inversário E o barulho com a gente Da Darida Pancor E toda galera daqui Tamo junto! Valeu! E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Alguém vai ligar pra mim aí? Falou! Falou! Falou essa pisada E o comandante dele Falou! E o seu avião O comandante É Júncio de Elson! É igual do sol A voz que apaixona Bora, réu! Sua ausência tá fazendo Mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Até a cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Lá vem a Rita Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro De cigarro e desse álcool puro Rita, eu descubro Quem sabe canta aí vai! Ô Rita Volta Rita que eu perdoo a facada Ô Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Bora, vai! Ô Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Romeu A voz que apaixona Sua ausência tá fazendo Mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Até a cama dobrou de tamanho Eu sei que você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Eu me importo E salvagem que eu desculpe E salvagem que eu desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe Rita, eu desculpe Volta Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Volta Rita que eu perdoo a facada Volta mais uma Ela tem vinte aninhos Cedo desiludiu E trabalha na esquina da minha rua De top e shortinho Ela vem de carinho Vem, irmãozão, sai de marguês! Curtindo com a gente, vamos lá! Vem por causa de um mala Sem vergonha na cara Que me enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho no passado Vou reportar Ô, Tiffany, as mídias eu faço aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Príncipe Negro Eu vou se tivani Você por mulher Não dá sorriência Seu rato em uma Ô, Tiffany, as mídias eu faço aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Ô, Tiffany, as mídias eu faço aí Você por mulher Não dá porra em Honrar-me no homem A voz que vai sonar A voz que vai sonar A voz que vai sonar Eu vou recusando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Te liga, vai Te liga, vai Te liga no som Caso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dezenói Alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Será? Raquearam-me Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Príncipe negro Dezenói Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Banda 007 Bora Tropicana Meu coração te procura Sabe como? Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Fora um sanduíche de presunto Esse é o nosso piloto Você tá rindo aí que eu sei Se garante Porque eu tô rindo aqui também Então Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Olha o coração Isso, isso, isso Ah, coração vagabundo Por ela e frente o sol Oh, frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela e frente o sol Oh, frio Em Acapulco ou num barril Zero, 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 sete Meu coração te procura Zero, zero, sete Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga Pega o ar e esquentar, vai Bora curtir o bregão assim Dá e retou Príncipe Negro Retrou A onda é Príncipe Negro Retrou, meu irmão Vai Quando ela chega numa festa A galera se levanta E alguém se adianta Tira logo ela pra dançar Não lhe deixa nem sentar O seu corpo é leve como um vento Fico logo quando penso Que um dia em meus braços Ela vai estar linda a bailar Fico a esperar Bora real! Ela encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão A pontuar Quando ela roda Ela parece que vai voar É a rainha dessa festa E essa gata! Ela é de mar De mar Ela encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão A pontuar Banda que é sucesso no Pará inteiro Banda que é sucesso no Pará inteiro Banda que é a Ferranha Olha aí! É a rainha dessa festa É a rainha dessa festa É a luta desse brega É a luta do meu coração É a luta da janela Fica sem que a me olhar Eu quero falar Eu preciso me ligar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Botar chupinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vai dar chupinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela A moral que mora A moral que mora Bora com a meta Essa menina que está O meu lar Não para de olhar pra mim Ela está me filmando Eu acho que ela está A cada dia que passa Eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louca também Com esse corpo lindo Eu chego mais no além Vem Chega mais perto Meu bem A cada dia que passa Eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louca também Com esse corpo lindo Eu chego mais no além Vem Chega mais perto Meu bem Não faz assim Comigo Não me diga Só no bregão Meu amor Vem pra mim Fale, repare Mexa esse corpo Vem comigo Dance, me lance Nesse swing Vou contigo Não me diga Não Meu amor Vem pra mim Fale, repare Mexa esse corpo Vem comigo Dance, me lance Nesse swing E vai dançando, vai Não me diga Não Meu amor Vem pra mim Olha só, Jal Você está recebendo com a gente também A nossa amiga Alessandra Brantoja Designer de sobrancelha E alugamento de filhos, meu irmão Está aqui com a gente A número um da área Só valeu Bora Libera Assim Se liga no movimento Foi pra cima Acabou, acabou Bob e o dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não sou Sucesso Manda Delícia 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 Manda Puro desejo Príncipe Léo David Adiós Príncipe Negro Eu vou negar Sofrer demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Só vocês Vai E quem sabe Canta aí Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Só os velhos e viajam no som Entra Sem liga no som, vai Nossa, fica o Marquinho lá em Belém Grande abraço a você, Marquinho Quem manda é o Marcio, meu irmão Eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou Agora que toco em ti Abro os olhos, não lhe vi se sonhei E assim vai Foi com um rosto tão lindo assim E aí, Cametão Foi cena que acabou de ver mal Vai, vai, vai Joga um pra cima, faz um pouquinho e dá um grito Para, 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 para Para, 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 para Para, para, para Joga pra cima, vai Para, 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 para Para, para, para Para, para, para E quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima E bate na palminha Na palminha, vai Vai Galera da segunda Galera da segunda Galera da segunda Galera da segunda E o bolo esquentando Joga pra cima, joga pra cima Agora Põe a mãozinha pra cima e grita Vai, 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 vai E que não tem hora pra chegar em casa Joga a mãozinha pra cima que tá salteiro também A minha torcida A minha torcida do Paisano A minha torcida do Leão A torcida do gehtão Três Dois Um, três Agora Agora Quem sabe canta, vai! Com esse som vou mostrar também que eu te amo Não vai desistir quando você ouvir Se gentil sentir é o só tocar E a coroa? A coroa eletrônica vão te levar e mostrar E quem gosta do príncipe canta assim Eu sou o príncipe, príncipe mesmo É o som da galera! Meu amor Não consigo esquecer de você Obrigado, parceiro de ônibus, o nosso empresário da região Cada que promove os felizes eventos de shows nacional em Cametá E regiões do Pará também Está sempre no apoio do Gilson Godinels Canta aí, Cametá! Agora a primeira vista Parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar Não vai desistir cada fone, eu preciso saber Olha a criança Estou como criança perdida Quem sabe canta aí, vai! Eu vejo uma boca esforçada Um beijo, amor! Em teus pés Onde estou, tua boca e minha boca Estou aqui, que eu te peço o que der Vocês, vocês! Um beijo tão vermelho Um beijo tão vermelho É o amor Eu não posso esquecer dos quadros E no quarto de chave O nosso grande jardim empresário Mosa com a gente Obrigado, Mosa! Tecne bem, celular! Eu não posso esquecer dos quadros A me olhar, sorrindo para mim São Benedito, né? Logo me abraçou Dizendo amor Voltei pra te fazer feliz Estou aqui Nunca te esqueci Muito tempo eu passei Sem te procurar Obrigado, parceiro Edson! E a sua primeira dama com a gente Viajou em um tempo com a gente, seu Gels Aqui Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar E te amo só Não alivia! A onda agora é Rito! Eu quero ter você Quem já me canta? Quero ouvir! Solta a voz, comentar! Porque não me digo como Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Só vocês, só vocês Porque me abandonou Canta bem alto! Aqui Sofrendo e chorando Curtir A nossa história de amor O show do WEG me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o show E não pode tudo o amor DJ L só tocar E juninho a medalhar Nos nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Baby agora escuta o que eu vou dizer Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som do H de fogo Faz o S Romário! E o Ronaldo Guadixi! Ronaldo Grafite! Cala do Juru! Nós estamos aí! Bora! DJ Lênção! E juninho pop! Metralhão do Sopo Sassou! Super pop! O H de fogo! E essa é o meu! E essa é o meu! Está o meu! Olha que ela veio assim hoje, hein! Uh! Ela veio assim Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar Fala o William! William, tu ficou a última agência Na sua galera Me chamará assim Valeu! Meu coração me diz Que o amor encontrei Fala, Júlio Lima! Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Isso que é amor, né? Isso que é amor! Isso é amor Isso é amor Isso é amor Obrigado, Edson! Toda a equipe da banca São Benedito Apaga na hora E quer metar com a gente Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Você me perdeu E agora chora São vocês Olha, Edson! Edson! Deixa eu agradecer aqui Meu grande amigo Paulo Machado O Zé Canais Também com a gente Obrigado, parceiro Ney Mídia Alô, Ney Mídia! Cadê você, mano? Esse trio aí Que também apostou na gente Tá trazendo Edson de Elson Tá com muita saudade Desse povo de Cametá Que coisa boa, hein? Obrigado Com muito carinho Meu amigo Dedé Rapaz, tá aqui o cara, Jelso Olha Primeira metade da banda T5 com a gente, Jelso Obrigado, Dedé Cara da banda T5 com a gente Só valeu Tem mais aqui Ah, ó Meu amigo Marlon Darena Pantoja Falou assim Edilso Melhor de gente de Cametá É o Júnior Lima Eu assino embaixo O cara arrebenta, não é isso? E a gente também reconhece Bora, Júnior Lima Bora, Jelso Libera aí Cal, cal Aqui é o seu novo Cal, cal Príncipe negro Reduca Olha os maninhos do pop Com a gente também aqui Soler Pode gritar E tu toma aí Tome ele, tome Tome ele, tome Tome ele, tome Tome ele, tome Vira safadinha Nosso amigo Zé que é o Jelso Zé que é o melhor campista Do norte do Brasil Tome ele, tome Tome ele, tome Bora Tome ele, tome Bora Tome ele, tome Cadê elas? Vira safadinha Vira safadinha Vira safadinha Vira safadinha Mordo teu pescoço Beijo tua boquinha Beijo no teu corpo e dor Tá vinho na bundinha Mordo teu pescoço Beijo tua boquinha Beijo no teu corpo e dor Tá vinho na bundinha Tome ele, tome Tome ele, tome Tome ele, tome Tome ele, tome Vira safadinha Vira safadinha Vira safadinha Vira safadinha Tu já pegou, uma pata na rachada Tá gostoso o neguinho agora Toma na bundinha, é minha, minha Olha que pó que nasce torto Nunca se direita, menina que Requebra a mão e pega na cabeça O pó que nasce torto, nunca se direita A menina que requebra a mão e pega na cabeça Olha a domiga, ela não vai Vai, vai, domiga, ela não vai Vai, 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 domiga, ela não vai Vai, vai, domiga, ela não vai Vai, vai, vai O pó que nasce torto, nunca se direita A menina que requebra a mão e pega na cabeça O pó que nasce torto, nunca se direita A menina que requebra a mão e pega na cabeça A domiga, ela não vai Vai, vai, domiga, ela não vai Vai, vai, domiga, ela não vai Vai, vai, domiga, ela não vai Um abraço, gente, Júnior Bancadão, o agente considerado de cametar com a gente. Valeu, Júnior! Você lembra dessa? Obrigado, Balance! Obrigado, Barlon! Obrigado, Cleira! Toda a família areando panbosta com a gente. Aqui, valeu! E cadê as mulheres apaixonadas aí? Príncipe Negro é um show Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Segura de Alçã! Deixa eu perguntar uma coisinha aqui Deixa baixinho, deixa baixinho Quem tá aniversariando hoje, coloca o bracinho ali em cima pra mim, por favor Aproveitar pra mandar um abraço A nossa amiga Sheila Machado Tá ali no meio da galera Junto com as amigas, comemorando com a gente hoje Aniversariando hoje Alô, Sheila! Pra você, saúde, felicidade, tudo de bom Papai do céu, continue te abençoando muito Tá certo? Sheila Machado, parabéns Felicidade, tudo de bom Bora, Gelson! Galera do Marlon com a gente, em peso Alina Pantola, joga a família reunida Bora, botão pra cima, é, Gilson! Meu amigo Ney tá avisando aqui que é o seguinte, olha Tá avisando aqui o seguinte Que o horário era só até as três horas da manhã Mas é aniversário da Sheila e falou assim Gilson, vamos esticar mais um pouco Vai até três e meia, é isso? Até três e meia? Então vamos cimbar, Gilson Liga aí! Xenobal da mancha, beijo, abraço, valeu! Parabéns, Xenobal! Já, DJ! Beleza, abraçou! Foracinho! Alô, Galange, cabeta, tá valendo! Meu amigo Júnior Lima Já, DJ, já de saída pra prodígio E vai até o amanhecer Simbal! Lá vai até meio-dia, Gilson E eu vou esperar Por você, meu príncipe Que eu quero amar Então vai pra mim E vai ser queirar O que a galera vai fazer você dançar O que a galera vai fazer você dançar O que o princípio negro é um som Ele é quem vai tocar E convidar você pra dançar Meu amor O que o princípio negro é um som Ele é quem vai tocar E convidar você pra dançar A evolução do som Parabéns, Xenobal! A equipe Citroën de Celular com a gente A organização do Fábio André Em frente A Big Farma É nosso Citroën de Celular, valeu! Eu te vejo Vem um calor me sufocar Sentir Teu corpo inteiro Ouvi sua voz Te ver pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligado a você A galera da Disque, mais uma! A melhor Disque, bebida de Cametá É uma gente, olha isso! E o Itamaraty E o Itamaraty E o Edilson E a multidão Bora, Gilson! Arrasta a povo de Valdeiros Te ver dançando aumenta minha paixão Nessa batida muita emoção Contagiando meu coração Vem dançar prega com Jotação Nessa noite especial Vou curtir com Jotação E o fruto sensual Eu quero te ver sonhendo Abraçar teu corpo lindo Jotação levando a strata O arrasta-povo vai contagiar essa galera Nossa amiga descendo com a gente, o Neto O Rodrigo também, galera Lá do bairro Novo, tá com a gente Segura assim, ó Vem dançar ao som do seu J-Som, DJ Wellington vai comandar Vem dançar com o J-Som Ficou um fruto sensual Vem dançar ao som do seu J-Som, DJ Wellington vai comandar Vem dançar com o J-Som Ficou um fruto sensual Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar No lado das pessoas te chamam pra dançar E nesse ritmo não tem pra ninguém É o surim que faz pra gente aqui do Pará E quando toque ele vai muito além Um abraço pro Tiel, pra gente Nosso amigo Maurinho O irmão T6 Chulinho da Portela Olha a galera de peso Olha o dele Nem o coração, nem emoção Vai resistir a esse som Príncipe negro Príncipe negro É o copo som o som inteiro Cheio de fruto sensual É o copo som que toca o embalo Que o Brasil vai conquistar É o copo som que vai trocar Alô, vou voltar com a tia Supremo digital Você vai dançar Não posso mais parar Supremo digital Vai arrebentar Você vai mexer Você vai sentir Supremo digital Vai fazer você rir Você vai dançar Não posso mais parar Supremo digital Que vai arrebentar Botar lá pra cima Eu era uma menina E você não se importava Minha java nova Boba que não ia dar Agora que pensei Você não para de olhar Agora estou em outra E pra você Não, não, não dá Desfile a mim como é que é São vocês, vai É, é, é Muita, muita Muita, muita Muita, muita Liga a volta pra cima Agora não, não dá Não, não, não É, é, é Tudo muda Agora você Quem corre atrás Não, não, não dá Banda Rister Um tremor de sucesso Obrigado, Marlon Olha daí, o Suclé Toda a galera da Alina Pantoja Aqui na frente Curtindo com as desperdiçadas Tomando todas e mais algumas E essa galera é pressão, hein, papai Vamo, Marlon Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti E agora não tem como fugir Você é o André Vem cá, não desfaça E ela? Você é minha garota Ainda com a gente toda a galera Ainda diz que mais uma É a melhor distribuidora De bebida e de cametá É só falar com o Mirly É isso É o Mirly, tá com a gente na área O homem que atende todo mundo, né? Dá uma diz que mais uma É bem gelada lá, pai, é É uma sede, irmão É uma sede, irmão O teu signo tem a ver com eu Seu senhor se faz me enlouquecer Me faz me enlouquecer Foi culpa do amor Assim, ó Arrepia DJ Edelson Agora chega nesse som Chega nessa letra aí Olha como é que começa Assim, ó Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Por quê? Obrigado, parceiro Ney Mídia Meu parceiro Paulo Meu parceiro Fion Obrigado, Fion Olha aqui a postura Mas ele é justa de nossa Obrigado pelo carinho Vamos juntos Que vai até três e meia da manhã Para você de me enlouquecer Olha o príncipe IGP Da Campos Salles com a gente Vamos aqui Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou E o seu olhar E o seu olhar Eu me enlouquecer Quando eu te conheci Então Me caiu O meu jeito de amar Príncipe Negro Eu sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai É uma fase vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Parcante Parcante One Só agora descobri Só agora descobri Que aqui em mim Meu coração Chora por seu amor E te amo só Os meus dias são tristes Você é tudo o que eu quis Vamos te encontrar O meu amor Vê se me entende Vê se me entende Não consigo mais Vem cá Vem cá Você é tudo o que eu canto Vem cá Cante os meus beijos Não vai Vem cá Eu me arrependo Príncipe Negro! Petro!